Fala galera, a gente vai trazer aqui pra vocês esse maravilhoso game Imper of the Sun A gente recebeu da galera pra fazer o teste, fazer uma gameplayzinha maravilhosa aqui pra vocês Olha que game maravilhoso que a gente recebeu aqui pra testar pra vocês, olha Imper of the Sun, game muito bonito, vamos fazer o teste aqui dele Vamos primeiro ver as configurações, ele já tem em idioma português Você pode jogar com o teclado ou configurar um controle, eu vou usar o teclado agora Vamos apertar o X aqui, ele volta pra tela inicial Aperta Enter, vamos para o novo jogo Aqui eu posso selecionar o idioma, confirmar, ele já tem em português E agora vamos... Que jogo bonito, olha, ele é inca né Um jogo único que ao menos fala sobre um eclipse entre a Terra, o Sol e a Terra Viaje aos quatro cantos do meu império E derrota aquele que usurpar o meu poder Apenas assim um eclipse eterno chegará ao fim Esse personagem, Diaberete, vai ter que enfrentar os inimigos pra tentar recuperar Pra tentar tirar o... O eclipse né Olha que bacana, eu gostei do load O load já mais... Esse design inca né Bem interessante esse design dele Gostei muito do game, muito bonito Vamos lá Derrota os quatro guardiões Derrota os quatro guardiões pra dar um fim ao eclipse Aqui eu falo com a menininha Você veio do céu E é feito de fogo Então a avó tem razão O Sol enviou alguém pra gente interromper o eclipse Perdoe minha franqueza Mas você não é exatamente Quem eu esperava pra lutar contra o império corrompido Enfim Como você se chama? Ah, Diabreta Isso não é um nome? Se não me chamaria garotinha E minha avó Seria idosinha Quer saber? Seu nome agora é Nin É um prazer, Nin Meu nome é Suana Eu sou colecionadora nata Como você encontrar colecionado? Traga para mim Leve isso Que posso manter contato Deixa eu ver aqui os controles No Z C C cura Espaço solta ND usa combo D fumaça V V O Sol não tinha mais ninguém pra mandar? Ha 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 Seria engraçado se não fosse trágico Meu nome é Easy E você Está na minha probabilidade Não saia queimando nada E nos daremos bem Alguma pergunta? Você vê Os traços desse game Você vê os traços desse game Aqui que eu encontrei pra você Barra a barra Você dá dois pulos O teclado é bem ruim O teclado é bem ruim O jogo é muito bonito Muito bem apresentado O jogo Você pode baixar esse game O demo dele Na Steam Esse game O demo Você já pode baixar Pra jogar na Steam Certo? Vamos lá Falar com O senhor caveiro Aqui Salve Meu nome é Cari É o maior explorador dessas terras Até a minha morte É claro Estou aqui pra te ajudar Pequenino Como? Em primeiro lugar Eu pego as cinzas Caso você morra E faço você ressurgir Além disso Posso salvar seu progresso Sempre que você encontrar Pelo mundo Também posso usar ordem de luz Que você pode fazer subir de nível E pra completar Adoro bater um papo De repente Posso até dar dicas De onde estiver Ah Isso é meio constrangedor Mas Eu perdi a maioria dos meus mapas Quando eu morrer Caso você encontre Posso te levar onde você quiser Fico Com este aqui Olha aqui Que interessante O jogo é muito bonito A interação da tela é interessante E se funciona Agora Posso falar com você A distância Ele não tem um Ele não faz aquele subir Não Aqui quebra Vamos descer Aqui eu pego uma bolinha Pronto Eu ganho uma habilidade Ó Segure e ver Alguma coisa tem a função Alguma coisa tem a função Ó Peguei uma chave Voltei pro início Assim É A rapidez que ele usa Ele vai aliando Ele anda Ele já é bem Pronto Já Então Amém. Não, eu já tenho um Pule, Mire e Ataque Z Vamos pegar seguido, ele já pega outra habilidade aqui Pronto, já peguei aqui A barra que fica abaixo da sua vida, fogo interior Por hora, use aquela para se recuperar Tal, tal Ser para se curar, vamos lá Olha aí Aquela coisinha aqui Eu não sabia para que servir Já botei um A gente faz toda Eu não entendi porque eu não peguei o fogo ali, né? Vamos ver a escada, o que é que tem aqui Opa Vou subir de novo porque aqui Alguma coisa eu tenho que pegar ali Vamos ver Aqui Opa 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 Eu tenho que ter alguma habilidade aqui para destravar isso aqui, né? Mas vamos Vamos continuar o mapa aqui Cara, o jogo é muito bonito, você vê aí Todo bem dinâmico Foi por aqui que eu vim Vamos subir aqui para ver o que tem aqui em cima Opa 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 Muito obrigado Recompensa linda Um colecionável Aí ó Aí ó Aí ó Cara Cara, o mapa aberto assim Ele é muito bonito Bonito Né? Agora aqui tem que ter uma chave, eu não consigo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ó Morri Vamos ver onde eu vou ressurgir Ressurgir aqui em cima, né? Ok Vamos ver Ok Ok Vamos ver Consegui Já consegui abrir aqui Já consegui o save Que é o save do meu amigão aqui Vamos subir de nível para ver Álbum Criado Portanto Criado Igual Aqui o mapa já é mais escuro Mas o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Há um pouco de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá pra cima. Vamos lá. 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 Vamos ver se eu consigo subir de nível agora. Vamos lá. 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 Opa, peguei um portal aqui É um portal, qual? Tem um portal O sonoplastia, o desenho, toda ilustração é muito bonita É um game que você está aqui, você vai jogando, você vai se divertindo Quando chegar, você... Parece um personagem do Simpson, velho Ah, poxa Morri a primeira vez agora Já estou com quase 20 minutos aqui jogando com vocês Morri a primeira vez As primeiras... As primeiras meia hora de gameplay desse jogo aqui Eu vou trazer aqui para vocês Cara, o jogo é muito bonito E muito... Assim... Prova... Eu acredito que você jogando num controle É mais divertido Mas jogar aqui na munheca Também não tiro o gosto dele não, viu Vou esconder aqui para não... Matei um... E aí... Tchau... 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 Oh meu Deus Tem que matar ele Esse senhorzinho aqui Rapidinho Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essa Precisa a carniça aqui Precisa a carniça foi ótimo, né? Tchau 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 É bem-beim complicado um pouquinho Você jogar no controle Não é tão difícil Não é tão difícil você jogar no teclado Mas ele é bem divertido Vamos tentar passar dessa bodega aqui Vamos lá 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 Vamos lá